O acidente aconteceu nas proximidades de Cristópolis, no interior da Bahia. De acordo com a assessoria do artista, todos estão bem. Nas imagens que circulam nas redes sociais, o veículo aparece virado e com a parte superior da frente quebrada. O cantor e músicos estavam no ônibus que seguia para o município de Luiz Eduardo Magalhães, onde realizariam um show na noite de hoje. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência e, segundo informações dos socorristas, cinco pessoas ficaram feridas. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para o município de Luiz Eduardo Magalhães, onde realizaria o município de Luiz Eduardo Magalhães, onde realizaria o município de Luiz Eduardo Magalhães, onde realizaria o município de Luiz Eduardo Magalhães. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para o município de Luiz Eduardo Magalhães, onde realizaria o município de Luiz Eduardo Magalhães. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para o município de Luiz Eduardo Magalhães, onde realizaria o município de Luiz Eduardo Magalhães.